É meus amigos, cansei, cansei, não aguento mais, tô pitola, porque mano, eu já tô há muito tempo tentando conseguir, basicamente, pegar o meu místico, só que mano, eu nunca consigo, nunca, 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 então eu falei, mano, eu vou farmar um pouco de money, porque hoje aqui no Alien Fighters eu vou pegar meu primeiro místico, eu vou gastar tudo, tô nem aí, mano, que se exploda, eu tenho 500 mil, eu vou gastar tudo, eu não, mano, eu não canso, eu não paro enquanto eu não conseguir o meu místico, velho, e que se exploda. Essa aqui é a tru, eu vou querer meu místico, e mano, tô nem aí, vai ter que vir, mano, pelo que eu tô vendo ali, parece ser o Jotaro, então, velho, quero o Jotarão e tamo junto com força, velho, vai ser meu primeiro, e velho, eu já vou rodando, já vou olhando aqui do lado, e até esse exato momento eu ainda não vi ninguém com o, pegar um místico, tipo, na partida que eu tô, né, e velho, eu tenho 500 mil, não é possível que não vai vir um, não é possível, não é possível, se não vir eu vou ficar muito triste, mano, daqui a pouco eu vou ter que começar a vender os que eu tenho, porque, né, não vai caber mais espaço, e aqui, legendary pitch, bom, não sei, não sei o que significa aquilo ali em cima, acho que, tipo, sei lá, é, inventário full, acho que deve, não tem um jeito de eu selecionar tudo de uma vez só, não, seria tão mais fácil, mano, eu vou vender tudo, eu sei que eu não vou usar depois, esse negócio de ficar colecionando, eu não vou usar, tá, então, mano, vou sair vendendo tudo que dá, o problema é que tem que ficar aqui, vende, 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 tá, já vendi um tanto aqui, vou continuar rodando e vamo ver o que vem, meu parceiro, né, eu, 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 eu falei, eu vou gastar tudo que eu tenho, eu não quero saber, Os caras aqui estão todos conseguindo Legendary E eu não tô conseguindo nada, mano Não quero nem saber É meu, tem que vir, cara E depois que eu descobri que tem como olhar aqui No coisa, eu fico olhando pro ladinho ali, velho Eu fico olhando ali pra aparecer E eu acho que tem como comprar esse daqui, mano É, não tem como Eu não tenho Robux Isso aqui é verdade A gente tá pobre, pobre de marré, marré E agora eu fico sempre olhando pro chat Porque, cara, se aparecer ali primeiro Eu já começo a gritar O certo não era eu fazer isso, né? Então a gente vai desativar o chat, pronto Aí a gente para de ser curioso O problema é que eu posso estar cavando minha própria cova, né, mano? Tipo assim, porque eu tenho 250 mil Que é certinho pra mim Ah, inventário full de novo Porque eu tenho 250 mil Isso dá pra mim ir pro novo mundo Pra nova ilha Como você preferir chamar Então, tipo assim, né? É uma coisa interessante Mas quem diz que eu vou, então? Aí que começa a questão Porque se eu ficar girando aqui Eu vou perder esse dinheiro Eu não vou conseguir ir pro novo mundo Vou ficar triste Tudo vai acontecer E eu não quero isso, entendeu? Eu queria ir pro novo mundo também Mas, né? A situação tá difícil Deixa eu ir vendendo aqui rapidinho Isso aí, meu guerreiro Ah, tem como eu selecionar tudo E daí a gente vende Pronto Nossa, mano Descobri uma coisa maravilhinda, velho Ó, tem como eu selecionar E tem como eu vender os que não estão cadeados Nossa, que nice, mano Tá, vamos lá Continuar a nossa roletância Aí é triste, hein? Mas eu confio Eu confio Eu confio que a gente vai conseguir, mano Pelo menos um Legendary sai, eu acho Pô, se não sair aí Triste Tristinho Ai, eu não queria que isso aconteça Não aconteça Pera Eu queria que acontecesse De eu pegar o bicho, né? Mas que eu não ficasse sem pegar ele Deixa eu ver se aqui em cima Legendary Ó, tá bem aqui no G Vou girar mais algumas vezes E vou ver se aquilo ali vai Vai mudar alguém Mais um épico É porque o épico eu não quero, cara Pelo menos um Legendary aí Vai Nossa, mano A nossa sorte tá boa, hein? Ah, não Tá subindo aquele pitch ali É pra gente pegar o Legendary Na próxima, tipo assim A certeza que a gente pega o Legendary Só que eu não queria disso Eu queria de Místico, né? Só que a chance de pegar em minúscula Tipo assim Eu já gastei mais de 250 mil Mais da metade do que eu tinha E não veio Nem se eu tiver a sorte, cara Eu acho que isso daqui é pra pular animação É Aí daria pra girar bem mais rápido Tá, tudo bem Tudo bem Tudo bem O Kevin não vem Essa, mano Tô começando a ficar braba, hein? Pô, não veio um lendário, velho Triste Vamos Por favor Nossa, olha o tanto que eu gastei Cara Eu não vou conseguir Tudo bem Tô até vendo, mano Se eu não conseguir, cara Eu vou juntar a grana Depois eu desisto disso Eu só vou focar em passar de mundo em mundo Depois eu venho tentando pegar os Místicos Que eu não tenho, velho Outro épico É porque eu não quero, cara Eu quero um Místico Outro épico Não quero épico Tô ficando pra trás no Money, cara O outro ali já até me passou Vou ficar pobre, mano Eu vou gastar tudo Eu vou gastar tudo 300 ali, mano Dá pra mim girar umas 100 vezes isso aqui, meu Não é possível Que em 100 giros não venha o Místico, velho Não é possível, cara Tô girando Tô girando Vamos Por favor Nunca te pedi nada Daqui a pouco já vai encher meu inventário de novo, velho Vou vender já Porque, né O negócio já tá enchendo ali Pronto Vendi tudo Voltou grana Nossa, triste isso, hein Cara Eu tô girando aqui faz Daqui a pouco eu vou criar um Um autoclique Pra ficar clicando aqui pra mim Porque ninguém merece, velho Só ficar Só ficar aqui, ó, mano Até eu conseguir Porque tá triste Tô ficando triste, mano Velho, não é possível, meu amigo Não é possível, cara Que eu não vou conseguir pegar os meninos, velho Azedô Azedô Uou, 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 uou Nossa Não vai rolar, família Não vai rolar Na verdade eu tenho que pensar de uma forma alegre, né Tipo assim Como se realmente fosse acontecer Tipo assim Se eu vender ali Eu ainda conseguir pro novo mundo Nossa, eu não sei se vale a pena o que eu tô fazendo Mas daqui a pouco o pessoal vai falar Nossa, João Você foi uma bela de uma ano Pelo menos se eu pegar um Legendary Eu upo esse Legendary Já vai valer mais a pena, né O meu time Ah, tá Veio o Shine Mas eu já tenho o Shine Não tenho? Já tenho o Shine O que que adianta ter vindo o Shine, mano? Não quero o Shine Cara, será que ainda tem chance Mano, imagina Pegar um Místico e ainda ser Shine, velho Nossa, é praticamente impossível E o Pitch ali pra pegar o Legendary Tá como? Isso porque eu ainda sou um cara persistente, velho Eu fico girando aqui Essa musiquinha Esse barulhinho tá me dando agonia Cara, eu tô aqui faz 10 minutos Rodando o negócio Não tem nada, mano Nenhum lendário, velho Não é possível Raro E assim a gente vai E assim a gente cria Brigas Destruições de família Porque, mano Tô começando a ficar louco, velho Tô começando a ficar biruta Ok, só comum, cara Ô, não vem um laranjinha na minha tela, não, mano Tô rodando Desde quando eu me conheço Por gente isso daqui Não vem nada Não vem nada Joãozinho Só azar 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 Joãozinho Só azar 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 Não vou, mano Não tenho sorte pra isso Não tenho sorte pra isso, meus amigos Tô vendo Tô vendo meu dinheiro ali chegar já na casa do Sam Já tô ficando triste Pelo menos, mano Eu tô matando o último boss bem tranquilo Bem suave Então, tipo assim Pra mim, tá sussurro Dá pra gente levantar a grana fácil O problema é que agora, né Eu vou ter que levantar a grana, tipo, tudo de novo Porque, velho Eu tô aqui girando faz mão cota E não consegui nada Nem um lendariozinho pra conta E eu não sei se quando eu sair Eu vou perder aquele pitch Então, mano Eu não vou, tipo assim Eu não vou perder o pitch Ainda bem que você não gasta, tipo, gema Não gasta nada do tipo pra Pra, como eu posso explicar Você não gasta nada do tipo pra, tipo Pra girar Igual no All Star Que tu gasta, tipo, gema Aí a gema tu tem que, tipo assim Lá, tem que pegar Tem que fazer tudo rolê Mano, vamos ver Eu não lembro se tem mais código Deixa eu testar esse código aqui Esse código ainda Ih, eu já usei Ih, rapaz Nossa, mas só 5 minutos Não dá pra nada Ah, fiquei triste desses 5 minutos Achei que pelo menos ia dar mais Usei o código à toa ainda, mano 5 minutos eu acho que não dá nem pra matar o bosão lá, mano Meio troios esse código aí Se eu soubesse que ele era demorado assim Nem teria usado É, família Acho que não vai rolar não, mano Deixa eu vender tudo aqui, ó Deu 50 conto ainda Dá pra gente girar mais uma penca Cara, aí vai ver Eu tenho que girar tudo isso Pra pegar o lendário Depois que eu pego o lendário E desbloqueio Tipo, o Místico Agora eu tô pensando isso aqui, mano E o... Ah, veio outro shine E o medo de eu voltar Eu tô com medo de eu voltar no All Star Eu tô com medo de isso acontecer Porque, pô, vou perder meu dinheirinho suadinho? Não vou não, mano De 500 mil eu fui pra 15k Vou pra nada agora? Nossa, só tá vindo shine, mano O que adianta vir essa porcaria de shine? Eu não quero shine, mano Eu quero Místico Tô indo só no afunda, velho Já era Deu só pra tirar um Comum Comum Ai, para de só vir comum Tá, eu já até perdi as esperanças, mano Vou rodar aqui a última vez, olha Ó, veio raro Legal, agora a gente perdeu tudo Vamos ter que correr atrás do nosso prejuízo Pelo menos, todos os personagens que eu tenho aqui Eles já estão level 10 Então eles estão dando, tipo assim, o máximo de dano que eles podem dar Então, pra matar o boss, tá muito tranquilo Eu só não lembro exatamente quanto que o boss tá dando de mana E se eu conseguisse matar ele nesse 1 e pouco, até seria legal Mas eu não tô conseguindo, eu acho É, eu tô até que arrancando a vida dele bem rápido, mano Tipo assim, não tá tão demorado, não Ó, usou as habilidades, já foi pra 573 Mesmo assim, tá demorante Não tá, não é algo veloz Vou carregar as habilidades deles É, as habilidades deles, tipo, não é aquele estruturo Mas, tipo, pô, 10k de vida ali rapidinho É, é a vida Eu ainda tô aqui no clique pra ver se vai mais rápido Mas não vai adiantar não, mano Esse código aqui vai se expirar Bom, vou voltar aqui a girar Eu derrotei o boss, mano Mas uma vez só não vai dar pra muita coisa não, velho Olha lá, Brasil Cara, não sei se esses 50k vão ser o suficiente não, mano Eu também fiz o teste, tá ligado, rapaziada Eu fui e teleportei pra outra vila E cada vila tem, tipo, o Legendary lá em cima, tá ligado E, mano, nas outras vilas, então, eu peguei, tipo assim Eu tive muita sorte de vir o Legendary Porque, mano, pelo que eu tô vendo É praticamente impossível, cara Impossible Mano, não vai vir Ai, triste, velho Triste, triste, triste Não tem jeito, não tem jeito, família Eu vou ter que vir E eu vou ter que ficar farmando Vou ter que ficar matando o boss aqui agora Porque, velho, não tem, não tem Vou ter que ficar farmando money Porque eu não tenho money Infelizmente é isso, família Infelizmente agora eu tenho que ficar correndo atrás do preju Então, mano, se você gostou do vídeo Não se esquece de deixar aquele like Que é muito importante Se inscreve no canal Ativa as notificações E é isso, gente Eu vou me despedir de vocês por aqui Um forte abraço Até a próxima noite Valeu, tchau 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 Tchau